E aí, galerinha, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Neverwinter Nights. Sim, pra quem não sabe, isso aqui é um jogo clássico de RPG, certo? Baseado aí no sistema de D&D, se eu não me engano, a versão 3.0 ou antes, tá? Não me recordo direito. E assim, eu quero ter o jogo completo aqui no canal, beleza? Por isso que estou fazendo essa grande série e a gente já está mais da metade do caminho do jogo. Então, bora continuar. Pra quem quiser ir acompanhar desde o começo, é... não, 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 peraí, peraí, peraí. É só seguir a playlist, certo, galera? Então, vamos aí. Mapa. Se eu não me engano, esse aqui é o capítulo 3 ou 4, tá? Caramba! Toma dano? Golam de ferro, hein? Nossa, mano, é forte. Mentira! Ele está conseguindo acertar, mano. Peraí. E se eu atacar? Não quebra? Não quebra! Atacar. Não vai, não vai! Boa noite! Caramba, velho! Que inimigo hard! Tenta novamente. Eu acho que minha cura está acabando. Bora! Bora, cara! Matar ele! Mano, esse aqui é forte, galera. Caraca, velho! Acertou! 5! Caramba! Ataca eu, vagabunda! Ataca eu! Quer atacar o cara! A minha serra é mais alta. Ah! Tem que destruir o glifo de proteção? Cadê? Mata a múmia! Mata a múmia! Mata a múmia! Ai, o golem veio. Que legal! Ai! Ai! Galera, mas complicado, hein, velho! E agora? Atacar. Ah! Tá dando dano! Volta, noite! Volta, noite! Volta, volta, volta! Passei na will aqui. Boa! Dá pra quebrar sim! Pronto! Nossa, que difícil ali, hein! Se eu soubesse que era só isso... Eu nem tinha... Aberto... As outras portas, mano! Que merda, viu? Por aí, cara! Bora! Tensa, hein, mano! E é uma missão, não é? Tá, isso aqui foi. Vai ter que ser assim, na calma. Volta, volta, volta! Morri! Ui, que sorte! Quase. Não, tá bom. Um foi, um foi. Pega ele. Cura aí, rapidão. Nossa, chato, né? Tipo, imagina. Fazer isso sem parar. Nossa, galerinha. Que tenso. Tá, foi mais um. Deixa ele lá bugando. Vai, Nath. Você consegue. Dois. Quatro. Vai. Ele tem dois ataques por turno, viu? Vai, vai. Volta, volta, Nath. Volta! Boa. Aê. Que trabalheiro, hein? Entra, Dano. Entra, Dano. Só mais um, só mais um. Ai, que legal. Uma múmia. Boa. Só falta mais um, mano. Quanta cura. Caramba, tá aguentando porrada. Morreu. Quebra essa merda, quebra essa merda. Boa. Caramba, aê. Meu. Foi complicado, hein? O bom é que ele tem uma habilidade que derruba o personagem, mano. Ajuda pra caramba. Boa. Saca aqui, ó. É, o jogo tá ficando hard, viu, galera? Tá ficando hard, mano. Tá aberto? Tá. E aqui, desarmar. Desarmar. Olha. Que porcaria. Como sempre, né? Vem algo bom aí, mano, pra mim. Ó, armadilha. Nossa, 85. Tá aberto? Não. Boa. Pra venda. Aê. Então descansa, vai. Ai, tem inimigo perto? Então arrisca. É aqui, né? Tem aqui, ó. Isso. Cura e vem. Boa. Só não morre, cara. Ó, os cara foca ele, ó. A CA dele é mais baixa, mano. Os cara é ligeiro. Boa. Um caiu. Eu ia curar ele agora. Não, tudo bem. Boa. Aê. Finalmente. Pra que isso? Tem outro aqui, ó. Será que tem armadilha? Ah, que era o final do mapa? Era o final. Ah, não. Tem mais pra cá, galera. Eita. Eita, mano. Tem mais ali, velho. Ele tá doente? Eu tenho ainda aqui. É... Cadê? Neutralizar veneno. Será que eu tenho ainda? Restauração. Aqui, ó. Bem, tem um caminho pra cá e um pra lá. Está trancado. Olha o barulho. Que estranho. Salva, né? Tá, moleque. Tá, moleque. Múmia. Já era. Esse aqui já era. Mata esse aqui, Knight. Por que você parou de bater nesse aqui pra virar pro outro? Ué, jogo. Jogo doido, mano. Ai, pegou Fear nele. Doença em mim, tá? Usa a poção? É... Tabuleta da luz roxa. É óbvio que o pedestal contém uma magia poderosa. Provavelmente, para proteger algo de grande valor, as proteções do pedestal central parecem estar ligados. Peraí. A quatro... Então, peraí. E se eu tirar? Não faz sentido, né? Tirar pra abrir? Tá, mas pega. Só pra ver. Ó. Né? Ué. Trancado. Dá pra quebrar também. Tá. Mas tem alguma coisa ali, ó. Vem pra cá, vai. Salva. Usa nele. É... Claridade. Bora. Que que é isso? Mortal, vem aqui. Sucubo. Um visitante? Isso é inesperado. Por favor, não deixe que velhas histórias sobre demônios impeçam, né? Você de falar. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Revelar meu verdadeiro nome foi como fiquei ligada à Maga Line. E sem meus poderes. Se você me ajudar, eu vou te ajudar em troca. Posso escapar... Posso escapar daqui. Deixe-me ajudar você. Como? Ah. O que você quer? Talismã? Um anel, um colar e uma pedra preciosa. Estou com um dos talismãs. Tome. Talismã. Eu gostaria que você abrisse todas as portas. Me dê um item mágico. Adaga. Tá. Consegui? Não. Peraí. Falta mais coisa, então. É enorme, galera. E é por aqui. Pode passar. Meu reflexo é bem alto. Certo. Isso. Uma é maior. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Ai, ai, ai. Joga nele, joga nele. Se pegar nele, já era, mano. Aê, boa. Mata ele, mata ele. Meu. Ela é muito forte. Caiu, caiu, caiu. Boa. Vem pra cá. Tem outra porta aqui. Usa de novo nele. Boa. Ele é o dano, mano. Ele não pode cair. Se não... Isso, rebenta Ai, acho que ele vai cair, hein, galera Era bom atacar esse aqui primeiro, ó Vamos, cara, vamos, cara, vamos Para de curar Quase morto, quase morto Trocou, trocou Brincadeira Então ajuda, né? Flanqueia E o dano furtivo não entra contra a múmia Nem a Undead Undead, né, em geral É uma merda, cara Só me atrapalha Tá É esse anel, será? Um livro Para venda Armadilha Poção Será que é esse anel aí? Quando a gente conseguir o anel, vai aparecer ali Ai, 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 ai Será que eu mato? Esse a gente mata Tá, descansa aí agora Cura ele primeiro É... cadê? Cura... Não Será que a restauração tira? Ah, eu tenho aqui, ó Antídoto Ai, morreu Nossa, brincadeira, velho Cara, aqui tá muito hard Eu nunca voltei tanto assim Para curar E reviver Tá muito hard Mano Impressionante Sério Deixa eu limpar meu inventário Rapidão, galera Rapidão Pera aí Uma Wendy Pra quê? 50 carga do quê, cara? Relâmpago Não, pode vender Eu não vou usar essa merda Adaga Lâmina Cortesã Oh 50% de chance do quê? De atordoar Pera aí, galera Mano, achamos uma adaga Primeira adaga foda Que eu achei no jogo até agora Tá de brincadeira Pera aí Joia do quê? Da dor? Da miséria? Ah, isso aqui, não é? Da missão? Então, pera aí Aperta o C Pode vender essa merda aqui Que eu não vou usar Mais 15 aqui Vai aumentar Nosso dano vai diminuir um pouquinho Né? Isso é ruim Porque tem que entrar o dano furtivo Mas A gente vai ter Atordoar E atordoar também Na primeira mão Certo? Aqui, ó Ah lá Atordoar também CD 14 E aqui CD Dificuldade 14 também Ok? Bem Bora Importante é entrar o dano furtivo Nossa Aqui tem top Que a gente achou, mano Caramba Entra aqui Meu Meu, esse lugar aqui é enorme, galera Que isso Remover cegueira Tem baú aqui Não Vinho não Salva Opa 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 Eita Olha o colar aqui Da sucubo A joia É o item Que ela precisa Uma taca Já era? O que que você vi? Eita Esse aqui é diferente Esse eu nunca vi Ai, 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 ai Esqueci, esqueci, esqueci Antes que entra Vai, vai, vai Boa Boa Acabou Aqui já era Cura aí, Knight Não morreu, Múmia Pronto, já era Aê Ó, a gente achou Uma armadura Volta Tem que voltar, cara Porque pode ser muito boa Pera aí Eu tenho que tentar Passar alguma coisa Pra frente Ó, eu pego uma armadura E já fico pesado, mano Brincadeira Pera aí Ah, muito ruim Que porcaria Padrão Tá, a gente achou Os itens da sucubo Ok Então a gente já pode Liberar ela E vir pra cá, ó Já libera a sucubo, então? Porque esse barulho aqui Está me incomodando Mano Que merda Ai Uma múmia aqui, cara Da onde que veio essa múmia? Bem Vai dar merda, né? Então usa nele Boa E ó Ele salvou Que eu vi A bolinha subindo Que sorte Tome o talismã Foi? Meu poder ainda não está Completamente restaurado Ainda estou presa A este lugar Traga-me o resto Tem mais então, galera Tá Sucubona, hein? Essa aqui eu pegava Ai, caramba Bora Bora, 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 bora Salva Parece que aqui é a última parte, hein, mano Eita, moleque Campeão Que isso, velho? Cadê meu amigo? Aura de Fear? Aura de Fear, né? Usa nele, usa nele, usa nele Ó, salvou, salvou Boa Boa Bless, bless Dano de gelo E ele tem uma aura de Fear, tá, galera? Que bem louco Campeão Golem de osso Aguenta, 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 cara Vai morrer, vai morrer, vai morrer Não vai aguentar Cura ele, cura ele Isso, ataca, ataca Vou morrer, vou morrer, galera Nossa, morri Eu salvei, né? Você profanou a tumba De Laiene Ser de carne Da hora Isso, ataca eu Ataca eu Ataca eu Ataca o Knight Mais um hit eu curo, tá? Mais um hit eu curo Ele ainda está ferido Ele tem armadura Ai, 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 ai Cura, Knight Cura, tenta curar Cura de novo Cura de novo Cura de novo Cura de novo Boa Tem que matar, mano Vai, vai Ataca, ataca Imune A dano furtivo, né? Isso é muito roubado, mano Para o Ladino É muito roubado, velho Ui Cura, Knight Cura Cura de novo Cura de novo Boa 400 Tá bom Aí, matamos Salva Caramba, velho Nossa, olha o drop Tá Nossa, que isso ali Nossa Será que a gente estourou aqui? Mano Quanto Quanto baú ali, velho O jogo está ficando Extremamente hard Só que assim Eu não aguento mais Batalhar contra Múmia E Zumbi Porque atrapalha, né? Não entra meu dano furtivo, mano Eu fico praticamente Ineficiente no jogo É uma merda, né? Tá Nossa, é bom Ó Quanto que vale? Tá aí Joia da honra Tá aí Pode matar Isso aqui é forte, hein, galera Mata, mata, mata É muito forte, mano Boa Cura Caiu Maravilha Boa Ah, Minute é boa, né? Aê Ótimo Tá E aqui Tudo trancado, né? Como sempre Boa É, até que valeu a pena Bora completar essa missão? Trancado Vocês estão de brincadeira, jogo Sucesso Eu abri aqui e ali? Acho que sim Ai, não lembro Deu branco Sim Não, foi Foi Ui Deu trabalho Essa dungeon Mas Está completada Cara Deu muito trabalho, mano Muito trabalho Aí tem ela aqui E também tem aqueles pilares ali Que a gente não conseguiu Desvendar Aí Tome Peraí Meu poder está totalmente restaurado Estou livre dessa prisão Desprezível E desse juramento Agora, mortal idiota Sua alma é minha Para devorá-lo Ah, que legal Isso Pelo que eu vi Ela leva dano curtivo Ui Ui, 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 ui Cura, cura, cura Cura, night Cura Coloca mais cura aí Eu acho que acabou Boa Já era Matei Pobrezinha Quis me lascar Hum Vai Aí, ó Só traição no jogo Hein, cara Filha da mãe Tá E aqui, hein E aqui, mano Eu peguei os quatro Peguei os quatro Não peguei? Cadê? Ó Aqui tem que abrir Não tem Destrancar Deixa eu tentar Chave Chave Específica E quebrar Arme inútil É, o dano aqui Não entra Hum Aqui está com cara De puzzle, hein Eu já fui em tudo Galerinha Não tem mais nada Mano Só falta A gente Ter que colocar Na ordem Correta Tem isso também Mas Como que eu vou descobrir? Não tem como Né? Bem Tá aí De qualquer forma Mais um vídeo Encerrado Espero que vocês tenham curtido Deixem um gostei Compartilhem E até o próximo vídeo Valeu Tchau